Começa agora mais um programa em que quem reina são as marcas e a criatividade. Neste reinado há espaço para democraticamente olharmos para as campanhas que mais nos chamaram a atenção esta semana. Por falar em campanhas em clima de plena campanha eleitoral, no Brainstorming fazemos escolhas programáticas que nos vão abrir os olhos para uma marca que, tendo nascido na Madeira, tem a visão focada no fortalecimento do que faz por cá para alcançar um horizonte que não estará assim tão longe como se imagina. É por aí que segue a nossa conversa com a Angélica Dias, Chief Marketing Officer na Alberto Alclista. Antes do final desta edição e também do início de mais uma legislatura, olhamos para a justiça numa luta entre grupos de média e a Google. Mas, antes de mais, apoiamos causas que nos dizem respeito a todos e, sem qualquer pendores ou ideologia política, votamos naquilo que, no fim de contas, todos queremos, ou talvez devêssemos querer, um mundo melhor. A See the Future, uma plataforma de alcance global que tem como propósito unir a sociedade civil, empresas e instituições, tudo pela conservação dos oceanos e da sua biodiversidade, é o novo parceiro da Kia Portugal. A Kia associou-se agora a este projeto como parte da Estratégia de Contribuição para o Desenvolvimento Sustentável. Esta é uma estratégia que estende a várias áreas que não estão relacionadas diretamente com a mobilidade. Assim, a Kia quer explorar soluções inovadoras e estabelecer parcerias que contribuam para um futuro mais amigo do ambiente. Quanto ao movimento See the Future, conta com milhares de membros, incluindo cientistas voluntários e entusiastas que se dividem em diversos projetos. Projetos estes, que se focam numa determinada espécie marinha ou zona do globo. A Kia afirma que, até ao final do ano, quer abraçar todos os projetos da See the Future e começou já em fevereiro, com a conservação de tubarões e raias em Sabá, na Malásia. João Seabra, o diretor-geral da Kia Portugal, explica que a ambição é alavancar tecnologia e a partilha de conhecimento, garantido financiamento para a conservação do oceano e da biodiversidade. See the Future, em português, mar. O futuro. É por aí que vamos. A Terra enfrenta a sexta extinção em massa. Para mudar o rumo à história, a BaroGuildi renova a parceria com a Associação Natureza Portugal, a ANP, em colaboração com o Worldwide Fund for Nature, WWF. Isto para sensibilizar a sociedade para a atual sexta extinção em massa de espécies no nosso planeta. Uma extinção que se manifesta na perda significativa de biodiversidade. Nesta campanha, como forma de demonstrar de uma forma visual o que está a acontecer à vida no planeta, foi criada uma fonte de tipografia, daquelas que usamos nos programas de edição de texto. Essa fonte chama-se Endangered Typeface. E é uma fonte viva, já que cada letra representa uma espécie animal e, à medida que o número de animais da espécie for diminuindo, a letra correspondente vai também desaparecendo proporcionalmente. A fonte é atualizada com dados da Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas, da International Union for Conservation of Nature, a IUCN. Para contribuir, pode doar, fazer download e usá-la para espalhar a palavra. De resto, se o donativo for superior a 50 euros, recebe também uma serigrafia em casa com a letra escolhida. The Endangered Typeface continua disponível para download e vai ter a sua primeira atualização em breve. Nesta edição do Brainstorming, estamos à conversa com a Angélica Dias, é Chief Marketing Officer na Alberto Oculista. Angélica, bem-vinda ao Brainstorming. Como estás? Tudo bem? Olá, muito obrigada. Começamos aqui por assinalar os 40 anos de existência da Alberto Oculista. Com estas 70 lojas espalhadas pela Península Ibérica, 40 anos de existência, com que olhos é que vêem então o crescimento da marca e perceberam então se ao fim destes 40 anos se esperavam estar onde estão neste momento? Com muita alegria, muito orgulho e muita satisfação. Naturalmente, uma marca que há 40 anos nasceu no Funchal, no vão de escada, uma marca muito pequenina e muito familiar, crescer desta forma e estar hoje onde está com presença nacional e até internacional, porque nós temos uma loja em Espanha, é quase um sonho concretizado. É claro que temos muito trabalho ainda pela frente, mas não nos podemos esquecer que somos uma marca madeirense que sonhou e conquistou, conseguiu conquistar. E aqui estamos nós, 40 anos depois, com muita força, com muito fulgor e com muita vontade de fazer mais e melhor. Estavas a falar nesses valores que levaram à criação da marca, que valores são esses e quero perceber se ainda hoje fazem parte do ADN de Alberto Oculista? Sim, fazem. Aliás, estes valores, que já os vou dizer, estão na nossa sede, nas paredes da nossa sede, porque é muito importante todos quem nos visita e com quem nós trabalhamos conheça aquilo que é a nossa génese e os valores que nos mantém, e são valores como a resiliência, o espírito da superação, a confiança, o comprometimento, a autossuperação, são estes os valores que nos fizeram crescer e ser aquilo que nós somos hoje. E acredito que são estes também os valores que nos farão ser aquilo que seremos no futuro, porque nós temos aqui muitas ambições para o nosso futuro também. E quais é que são essas ambições? Daquilo que eu posso revelar, nós queremos naturalmente reforçar a nossa presença a nível nacional, tornar aqui a nossa presença cada vez mais sólida, seja, quando eu digo a nível nacional, é que, por exemplo, há áreas no nosso território continental que nós ainda não estamos tão presentes, nomeadamente o norte, para que depois de estarmos muito mais sólidos a nível nacional, a nossa presença internacional também seja mais interessante. Nós, neste momento, estamos com uma loja em Madrid, que abrimos em 2017. E, para já, o foco é nacional. Mas aqui o nosso objetivo para os próximos anos será, certamente, reforçar a presença nacional, trabalhar as lojas que já temos e a marca também, não é? Porque uma marca não é só a questão das lojas. Porque quando nós trabalhamos as nossas lojas, a nossa marca, nós estamos a trabalhar para os nossos clientes. Porque a Alberto Oculista existe para olharmos para os nossos clientes. Nós atuamos numa área muito importante, que é a saúde visual, e nós trabalhamos na área da qualidade de vida. Nós promovemos qualidade de vida e bem-estar. E é por aí que nós queremos estar. Nós não vendemos só óculos. Nós promovemos o bem-estar das pessoas. Quem nos visita tem um problema e, quando sai das lojas, encontrou uma solução para esse problema. É claro que nós não vendemos curas, mas nós temos soluções, ferramentas que ajudam imenso... A mitigar. Exatamente. Eu própria uso óculos graduados. Eu também. E sei muito bem o que é isso por isso. A importância que tem no nosso dia-a-dia. Exatamente. Portanto, se bem percebo, o objetivo é fortalecer os alicerces da Alberto Oculista a nível nacional, para depois continuar a partir, eventualmente, para outros voos a nível internacional. Exato. Essa qualidade de vida que a Alberto Oculista pretende proporcionar aos clientes, como é que se comunica? Está sempre em mente no vosso plano de comunicação? Sim. Tem que estar sempre em mente. Eu diria que, mais do que estar presente no nosso plano de comunicação, quando as pessoas vão às nossas lojas, os nossos colaboradores têm que passar esta mensagem. Quem nos visita tem que sentir isto. Por isso é que, também, o nosso pós-venda é muito importante. Ou seja, as pessoas também compram, mas, depois, quando têm algum problema ou não se adaptam ou têm um problema nos seus óculos, quando nos visita, tem sempre uma equipa à espera, uma equipa muito especializada e sempre disponível para ajudar. Portanto, aqui, também, com o objetivo de estabelecer relações duradouras e de confiança com os clientes. Já percebi, também, que têm muita atenção ou que pensam muito acerca da construção e da forma como apresentam os pontos de venda, as vossas lojas. Que preocupação é que têm neste âmbito? Nós não queremos que os nossos clientes e potenciais clientes, quando nos visitem, sintam que é mais uma ótica. Tem que pensar que é uma parte, também, deles. É um lugar onde encontram profissionais de qualidade, mas onde, também, podem encontrar produtos que vão muito a encontrar a moda ou o lifestyle. É um espaço onde eles se sintam bem, confortáveis. E as nossas lojas têm áreas, também, muito dedicadas a isso. São lojas de fácil navegação, também, para que os nossos clientes também não se sintam perdidos, digamos assim, mas também, como nós temos um atendimento muito personalizado, diria que quem entra nas nossas lojas é sempre acompanhado por alguém. Ou seja, não há o estar perdido. Mas todas as cores, a disposição, os móveis, está tudo pensado no bem-estar de quem nos visita. Mas não é o bem-estar de tratar um problema, mas sim sentir-se bem. Sentir-se, praticamente, numa segunda casa, não é? Exatamente. Falamos, agora, acerca de uma parceria com a Margarida Corseiros. Para quem não sabe, foi considerada pela Forbes Portugal a maior influenciadora portuguesa no Instagram. Angélica, como é que chegaram ao nome e à personalidade da Margarida? E que potencial é que viram, que sinergias é que imaginaram nesta parceria com a Margarida Corseiros? A Margarida Corseiros é, neste momento, um dos nomes mais conhecidos nesta área, a nível... em Portugal, pronto. Naturalmente, uma marca como a Alberto Oclista, as marcas mais ligadas à ótica, têm um target muito específico. A tendência são pessoas de mais idade. Se bem que nos últimos anos temos reparado que cada vez mais e cada vez mais jovens as pessoas estão a utilizar óculos. Ou seja, os problemas estão a aparecer cada vez mais cedo. e neste objetivo de rejuvenescer a marca, de atingir um target mais jovem e também mostrarmos que nós temos 40 anos, mas somos atuais, estamos aqui, criamos esta parceria com a atriz e a Margarida Corseiros e estamos a fazer um belo trabalho com ela. E a nível de resultados, já conseguem ter alguma medida ou já conseguem medir os resultados se estão a ir ao encontro das vossas expectativas? Sim, são resultados muito felizes. Vai muito ao encontro daquilo que nós pretendíamos. E é um tipo de marketing, este marketing de influencers, é algo para continuar nos próximos tempos? Eu diria que é algo que está muito em voga nos dias de hoje e que as marcas não podem descurar. Naturalmente, nós vamos continuar a olhar com muita atenção para este marketing e, claro, a apostar. A marca, já aqui dissemos logo ao início, Alberto Alcolista celebra 40 anos, agora em 2024. Angélica, pergunto, já têm alguma coisa prevista e podes revelar o que é que vão fazer para celebrar esta data marcante? Este ano é muito especial para nós mesmo. Nós fazemos 40 anos e, naturalmente, vamos ter um grande evento, vamos ter grandes momentos de comunicação dedicados a isso. É claro que não o posso revelar, porque aí todos os nossos seguidores terão que acompanhar, e os nossos clientes também. Fica então o desafio para acompanhar as redes sociais da Alberto Alcolista e também para saberem e para se dirigirem aos pontos de venda. Pronto, já percebi que não podemos revelar o que é que vai acontecer neste 40º aniversário, mas quero saber o que é que se pode esperar do futuro da Alberto Alcolista, para onde é que a Alberto Alcolista vai olhar no futuro. Eu posso traçar o futuro em três palavras. Consolidação, inovação e crescimento. Nós vamos tentar consolidar ao máximo a nossa marca e presença nacional, aliás, como já o tinha referido. Vamos continuar a apostar na questão da inovação da tecnologia e é muito por aí que temos ido desde o início. O serviço de óculos 100% à medida é um exemplo claro disso, é um serviço único e exclusivo nosso em Portugal. Eventualmente também através da integração de inteligência artificial nos vossos serviços, acho que é algo que praticamente nenhuma das áreas pode fugir e portanto também eventualmente isso acontecerá com a Alberto Alcolista. Disseste que havia três fatores para ter em conta no futuro, a consolidação, a inovação e qual era o outro? E o crescimento. Porque todas as marcas têm que apostar no seu crescimento a vários níveis, seja enquanto espaços físicos, seja crescimento a nível dos próprios recursos humanos, seja na aposta interna de investimento, de investigação, ou seja, o crescimento tem que estar lá. Claro que tem que ser um crescimento sustentado, consolidado, por isso é que eu disse a consolidação também, mas uma marca não pode ficar o estanque e parada no tempo, por isso é que nós, 40 anos depois, não somos a mesma Alberto Alcolista, que nasceu no Funchal num vano de escada, de todo, de longe aliás. Estamos muito, muito, muito à frente já. E vamos então ficar atentos aos próximos anos e também ao desenvolvimento sustentado da Alberto Alcolista. Já estamos praticamente a terminar a nossa conversa, Angélica. Tenho que deixar aqui o desafio que faço sempre aos convidados do Brainstorming. Qual é que seria a música que poderias associar a Alberto Alcolista? Olha, seria a música Forever Young dos Alphaville. Porquê? Porque está muito ligada à nossa marca. Nós temos 40 anos, mas nós temos sempre esta vontade e esta sede de sermos sempre jovens e atuais, ou seja, nós não descuramos a nossa história, longe disso, nós valorizamos isso, mas nós estamos aqui presentes e atuais, ou seja, vamos ser sempre jovens e estamos sempre com este pensamento jovem porque é assim que nos vamos adaptar ao mercado, às novas tendências, a tudo o que as pessoas também procuram em nós, enquanto marca. Uma juventude que se recria ao fim de 40 anos e que se vai rejuvenescendo ao longo da história da marca. Estivemos à conversa com a Angélica Dias, Chief Marketing Officer na Alberto Alcolista. Angélica, foi um prazer receber-te aqui no Brainstorming. Até breve. Muito obrigada. E mais uma vez, parabéns pelos 40 anos da Alberto Alcolista. Muito obrigada. Até à próxima. Obrigada. Para terminar este Brainstorming, contamos-lhe que a Google foi processada em 2,1 mil milhões por grupos de média, isto devido a perdas na publicidade digital. O processo foi iniciado numa ação conjunta de 32 grupos de média europeus contra a Alphabet, a sociedade que detém a Google. A ação tem um valor de 2,3 mil milhões de dólares, equivalente a cerca de 2,1 mil milhões de euros. Este valor corresponderá às perdas que as empresas tiveram devido às práticas da empresa tecnológica no que diz respeito à publicidade digital. A ação dos grupos, que inclui editores da Áustria, Bélgica, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Finlândia, Hungria, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polónia, Espanha e Suécia, são bastantes, surge num momento em que os reguladores e entidades governamentais que zelam pela concorrência justa e combatem práticas monopolistas no mercado também estão a tomar medidas contra o negócio de publicidade digital da Google. Um porta-voz da tecnológica americana já veio afirmar que a Google trabalha construtivamente com editores de toda a Europa e que as ferramentas de publicidade se adaptam e evoluem em parceria com esses mesmos editores. Do lado dos editores, o processo foi aberto num tribunal na Holanda, já que o país tem uma reputação de jurisdição na Europa para ações de pedido de imunização por prejuízos antitrust. Os queixosos afirmam que, sem o abuso da posição dominante da Google, as empresas de comunicação social teriam obtido receitas significativamente mais elevadas com a publicidade. Fundamentalmente, estes fundos poderiam ter sido reinvestidos no reforço do panorama europeu nos meios de comunicação social. Por aqui, sem grandes fundos, mas com muita determinação e alguma criatividade, prometemos voltar a trazer mais novidades na próxima semana. Na Rádio Observador, às terças-feiras, depois das três e meia da tarde ou a qualquer altura em podcast, para ouvir, repetir e partilhar. Eu sou Hugo Silva e conto consigo no próximo Brainstorming. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho